No vídeo de hoje vocês vão assistir dois dos maiores desafios com armadilhas. Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com os desafios com armadilhas mais maneirões. E seguinte, bem-vindos a esse super desafio que é meio gigantinho, né? É grandinho até, a gente tá acostumado a viver uns desafios menores. No final tem um Triceratops e tem galos? Eu nunca vi galos, o que é esse, mano? O louco, é uma espécie de Mosasauro, será? Um dinossauro pré-histórico? Beleza, começando com o Dino Dinos Verdões e o Carnotauro. Quilofossauro, Deinichus, Velociraptor e os galos. Mano, será que esses galos são fortes? Eu nunca vi galos no Animal Vault Battle Simulator. Tá, Velociraptor foi, não, era o Deinichus. Deinichus se lascou, Criolofossauro capotou e Velociraptor capotou. Levantou, levantaram, acabou as bolotas de fogo, não apareceu outra. E já vem o Criolofossauro que caiu no oceano de Mosasauros modificados. Na piscina, né? Na piscina de Mosasauros modificados. Agora vem o Luigi, o Carnificina. E Luigi, já tropeçou? E o Carnificina vai ser sugado. Vai ser sugado pela armadilha de triturar. E tem o Batman ali também. Mano, alguém podia cair... Olha, o Batman se lascou, se explodiu todo. E a perseguição do Robin. Os galos perseguindo o Robin, mano. Mano, mas que galo bonitinho, né? Essas criaturas modificadas desse jogo são demais. Beleza. Gigante da Colina, Lobisomem, Minotauro e Gorgon. Beleza. Dois eliminados. Sobrou o Gigante da Colina e o Minotauro. E vão ser perseguidos por galos raivosos. Beleza. Desceu aqui. Aí, geralmente, eles tropeçam. Não tropeçaram. Só os pequenininhos que estão tropeçando. E agora são os primeiros a chegar na ponte... Caraca. Ponte giratória. Olha isso. Ó, louco, mano. Ninguém vai conseguir vencer esse desafio. Direto na piscina de Mossasauros modificados. Próximos desafiantes. Luíde, Bob e Bob e Monstro Verdão. Luíde capotou, mas já levantou. Monstro Verdão capotou. Todo mundo capotou. E agora é a vez dos galos raivosos. Ó, o Verdão se lascou ali. Agora galos raivosos. Ó, primeira vez que os galos raivosos pegaram de jeito mesmo as unidades. Mas o Bob e Bob deu uma martelada no galo e eliminou ele. Ih, mano. Mas você é besta, cara. Vai cair na piscina de Mossasauros modificados. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E galera, seguinte. Eu criei um canal de shorts que se chama a Boot Gamer Shorts. Vai aparecer aqui em cima no link. Se você ir lá e seguir o canal da Boot Gamer e comentar nos vídeos. Canal maneirão. Eu vou dar um super coração no teu comentário. E pros primeiros mil inscritos vai ter uma surpresa maneirona. Então vai lá e segue o canal a Boot Gamer Shorts que tá na descrição ou nesse link que apareceu aqui. Ou nos comentários. Foi lá o gorilão seguido por um monte de galos, hein? E não se esqueça, comente a palavra secreta lá no canal do Boot Gamer Shorts. Porque o Triceratops, ou não é Triceratops com o Stegossauro, foi eliminado, jogado na lava. Demogorgon, Cartoon Dog e Formigona Azulona. Formigona Azulona se lascou. Demogorgon está continuando a sua jornada junto com Cartoon Dog. Mas vão ser eliminados. Pelo menos o Demogorgon vai ser eliminado pelos galos raivosos. E temos a palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a palavra secreta. Galos raivosos. E lá vai o Cartoon Dog pra ser o segundo a vencer esse desafio. 3, 2, 1. Terminou a ponte e vai destruir o Totem. E eliminar o Stegotriceratops. Próximos desafiantes, agora animais selvagens modificados com o leão, o tigre e o tigre raro branco. Veja, os dois Stegg já se lascaram. E agora vai ser leão contra galos. Se o leão conseguir acelerar, ele consegue fugir dos galos. Porque galos são muito mais lentos que leões, né? Mas o leão bugou e tá os galos doidão atrás dele. Todo mundo se lascou. E agora o Super Esqueletão. O Mickey da Jeep Web e o Freddy Freddy. Todos capotaram. Então o Mickey se lascou, vai ser triturado. O Esqueletão conseguiu passar. E o Freddy Freddy vai ser bicado por galos raivosos, hein? Corre, Freddy, senão os galos raivosos vão te pegar, olha lá. Nossa, mano. E, rapaz, ninguém consegue segurar esses bichão. Alossauro, Karchar, Alodontossauros e o nosso Giganotossauro. Mano, a Butch depois que começou a fazer reacts desse jogo aqui. Ficou craque em dinossauros. Craque, craque, craques. Ó o galo, doidão. O galo é doidão demais, mano. O galo é doidão demais. Mano, por que o Giganotossauro não dá uma bicuda nesse galo? Acho que deu uma bicuda, né? Se não levantar, vai levar bolota de fogo na cabeça, hein? Se lascou. Pink, Green, Monte Goomer. Dois amigões do Rainbow Friends e o Monte Goomer do Five Nights at Freddy's. E, rapaz, o Pink perdeu só na queda. E o Monte Goomer também, só sobrou o Green. Fala, Green, mostra que os Rainbow Friends são maneirões. Caiu. Igual um bestão na piscina. Que isso, cara? Galera, seguinte. Lá vem o Tyr, o Venom e o Azubabão. Manos, bora ver esses desafiantes. E nós já vamos para o próximo desafio, que é muito maneirão também. E, rapaz... Mano, não é difícil ser mais maneirão que esse desafio dos galos, hein? Lá vai o Tyr. Foi com tudo. Se lascou. O Venom vai se lascar também. Eles quebraram a ponte. Galera, o Moçassauro modificado eliminou o Tyr. Galera, bora para o próximo desafio. Bem-vindos a esse desafio gigantesco em Animal World Battle Simulator. Seguinte, ó. No final tem um totem. Tem um carinha que defende o totem. E temos lá onde está escondido o Super Kong. Eu acho que é o Kong, né? Geralmente é o Kong. Esse daí, qual dino que é? Agora não sei o Cacharela do Otossauros. Comente aqui embaixo nos comentários, o nome desse dino. Agora temos três bolotas de fogo. Vejam como é gigantesco esse desafio. Aqui tem uma queda gigantesca que provavelmente todo mundo vai se lascar. Temos o três que vai sair bichos dali. Temos o dois que vai sair mais bichos doidões dali. Temos uma ponte. E não vai ser fácil. Geralmente essas pontes viram e todo mundo cai. Temos o um que geralmente é o maior de todos. Um Super Boss. E temos Wolverines, Macacões, um monte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Doze contando rapidão. Quem vai sair daí? O Super Mammute das Neves modificado. E fez igual um bestão e caiu no oceano. Ó, agora bora ver a ponte. Ah, a ponte é de boa, mano. Isso não é aquelas pontes que giram, né? É, no dois vem Smilodon, né? O Smilodon? É, né? O tigre dente de sabre que o nome dele é Smilodon. No jogo é esse nome fazer o quê? Lá vem os Wolverines. Agora saiu um leãozão super raivoso, louco da cabeça que... Que se louqueou tudo e caiu lá no oceano. Vai cair. Agora a queda suprema, mano. Como que o cara fez uma queda suprema dessa, mano? Ah, não morreram. Será que a madeira amortece? Agora temos uma bolota, depois duas bolotas. Segunda bolota e depois temos a terceira bolota de fogo gigantesca flamejante. Foi lá. Ih, rapaz. Mais uma queda. Agora morre todo mundo, mano. Caiu na cabeça do Carcharalodontosaurus. Eu acho que é o Carcharalodontosaurus, né, mano? É algum dino. Algum dino que flutua. Sobrou quantos? De 12 sobrou 2 só? Ah, mano, não é... Ah, não, é o Kong sim. Ó, o protetor do Totem morreu de medo. Ah, tem 4. Vão soltar o Super Kong. E esse Kong, mano? Ele protege os Wolverines, né? Ou não? Ah, não. Ele não protege, não. Ele ataca. Nossa, então as unidades vão ter que eliminar o Kong? Nunca na vida, cara. Ele eliminou. Vai dar vitória ou não? Foi todo mundo pro lago. Sobrou alguém? Ah, que isso, mano! Apelou demais um dragão. Ele voa tudo. Ele não vai fazer nada. Ô, louco, destruiu... Caraca, mano. É muito apelão. Não tem graça. Vai acabar com tudo. Ô, louco, mano. Ó, vai voltar. Vai acabar com o leão. Nossa, o leão pegou ele. Ah, não, mano. Mas não tem como, cara. Esse dragão é uma das... Eu acho que é a unidade mais forte do jogo. Unidade normal mais forte do jogo. Ele vai eliminar todo mundo. Ó! Que loucura, mano. E morreu! Mais um! Que isso, cara! Dois ainda. Vamos ver. Eles vão... Eles têm... Ó, tá eliminando todo mundo. Eles têm que ir direto no Kong e eliminar o Kong pra ter vitória. Olha, pegou o Smilodon. Vai lá no Kong, manos. Vai lá no Kong. Não voa muito perto do... Das bolotas. Vai ser eliminado. Vai lá. Vai destruir o Totem. Ó, primeiro tem que eliminar o Dino Dino, né? E agora... Vai eliminar o Kong. Passou em cima do Kong, mano. Não quis nem saber. Foi direto na jaula do Kong e deu vitória. Ah, não. Agora não é o Kong. É o Godzilla. Cara, é o seguinte. Esse foi mais um desafio react maneirão de Animal Vault vs. Blader. Não se esqueça de ir lá conhecer meu novo canal de shorts. E os primeiros mil inscritos vão ter uma surpresa muito maneirona. Também não se esqueça de comentar a palavra secreta lá no canal de shorts. Canal maneirão. Me segue lá. Tá aqui embaixo na descrição, nos comentários e aqui no card. Beleza? Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... E nada. Vamos esperar ver quem que vai vencer. Pô, mas é difícil eliminar esse Godzilla, hein, mano? Caraca, o Godzilla também tem um mega ataque. Olha isso. Ô, louco, cara. Quem diria, hein? Quem diria quem vai vencer? Galera, vitória desses dragão diferentão. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.